Muito trabalho a ser realizado, mas o trabalho já começou. Muitas carretas chegaram até Matão, trazendo todos os equipamentos que serão utilizados para montar a arena da grande festa do Peão de Boiadeiro, que acontece em Matão em setembro. Está tudo sendo já montado, descarregado, já está tudo sendo montado, como vocês podem ver aí. Então a festa do Peão de Matão é, sem dúvida nenhuma, uma realidade. Muito trabalho a ser realizado, essa parte que vocês estão vendo é a parte do camarote. Aqui serão montados os camarotes, lá no fundo, onde a máquina está trabalhando. As imagens que você está vendo agora, ali serão montadas mais arquibancadas. E nessa parte aqui, a grande arena será montada, onde os touros e peões farão a festa. É claro, lembrando, shows todas as noites, todas as noites, shows maravilhosos. E é claro, a Rádio Saudades FM, não podemos esquecer, é a rádio oficial do rodeio. A companhia RR do rodeio, do nosso amigo Renan, tem mais de 20 anos de estrada. O Renan sabe que mais um rodeio, muito trabalho, mas vale a pena. A população vai ter uma grande festa do Peão do Boiadeiro, aqui em Matão, em setembro. É, agora é a reta final, já começou a montar as estruturas, as máquinas estão terminando a última parte de terraplanagem. A semana que vem chega mais material, mais estruturas. E é da agora pra frente, é só alegria, não percam, corram comprar seu passaporte, que são limitados. A festa é um público, ela tem um público máximo. Então, não fique de fora, compre o seu passaporte, seu camarote, anda com esgote, porque a festa vai ser um sucesso, se Deus quiser. E estudante? Vai pagar meia, né? Como manda a lei. Lógico, a empresa trabalha aí há mais de 20 anos, a lei não é só estudante. Você, estudante, professor, idoso, paga meio ingresso. Qualquer ponto de venda tem o ingresso do estudante. Só levar sua carteirinha, o idoso a partir de 60 anos, professor da rede pública, paga meia ingressa, meia entrada pra todo esse público. Bem, algumas pessoas que até não entendem muito de rodeio, né? Não acompanham de perto muito o rodeio, o que não é o seu caso, que tá há décadas aí realizando rodeio. O rodeio aqui vai ser em touros, os animais, todos eles são bem tratados. São animais que custam muito e ninguém vai judiar de um animal que tem um preço, que tem um boi de rodeio. É, conforme você falou, os animais, a maioria, estão se apresentando em barretos esse final de semana. Eles vêm pra cá na semana do evento, eles são acompanhados por um veterinário da hora que chega no rodeio, desde o primeiro dia até o último dia, acompanhamento de veterinário, vendo a sanidade animal. São animais próprios para rodeio, são animais treinados, são animais que fazem os grandes rodeios desse país. Sobre os peões também, peões de nome, todos conforme cumprem a regra, segurados. É um rodeio como qualquer outro grande rodeio do país. Matão não ia ser diferente. Para que uma festa desse porte tenha sucesso garantido, as parcerias têm que acontecer. Como esta, entre a RR Rádio Saudades FM, a rádio oficial do rodeio. A cobertura será completa. A Rádio Saudades vai montar uma grande estrutura aqui no rodeio. A TVM vai mostrar diariamente o que de melhor acontece em shows e montarias na grande festa do peão de boiadeiro da cidade de Matão, que acontece em setembro. Pois é, muito trabalho. A gente quer agradecer primeiro a equipe de rodeios da RR, que é uma companhia já muito respeitada no estado de São Paulo e fora do estado de São Paulo. A Rádio Saudades FM está fazendo um trabalho de divulgação, tanto a Rádio Saudades, quanto a TV Matão, Revista, Maxi, o Portal Saiba Já, em busca de mostrar para a população de Matão que o rodeio está de volta. Essa festa que é apaixonante, até mesmo pela criançada, pelos adultos e os amantes do mundo do rodeio vão poder presenciar uma das maiores festas do interior de São Paulo. Até porque o Renan já disse em várias entrevistas, né? Essa é uma semente que está sendo plantada em Matão para os próximos anos, uma árvore muito bonita que será um dos tradicionais rodeios do interior de São Paulo. Agora, a Rádio Saudades vai montar uma grande estrutura aqui também, com todos os seus comunicadores, TVM, vai mostrar tudo o que vai acontecer aqui no rodeio. Sem dúvida nenhuma. Todos os comunicadores, toda a equipe de jornalismo, estaremos com a estrutura montada aqui dentro da festa para levar até os nossos ouvintes, até os telespectadores, essa proximidade que tem da Rádio Saudades FM de mais de 25 anos, né? Presente na vida do matonense. Nós vamos trazer aqui sorteio de prêmios, vamos fazer a selfie com artistas, tirar foto com artistas nos camarins, com o Matheus e Cauã, com o PPA, com o Bruno e Barreto, Guilherme e Santiago. Então, uma festa muito gostosa e vamos, é claro, sem dúvida nenhuma, mostrar tudo isso para a população através da nossa querida TV Matão. Então, vamos lá.